Música Um passo, um passo, entrar no outro passo Capéis, passas, soias, pistolas juntas Capéis, passas, acción la fiada a pieza e la cambia el culo De que otros minutos, de que te vas a dar la razón L'aria, la ferma, la trama en que estás Diante la via, han decidido que te vas Filho de la boca aberta, que te hay un enfermo el can El pecador del farda, en tanto el frío Que estaré por la Juve, por la partida scurra De que te vas a dar la verdad, que te vas a dar la razón Música E se você quiser, te dizer, te amo, eu vou te Porta da vontade, a qualquer que eu não faço Que é isso, que é só a porta Correndo, correndo, e a maldito E me dá a partir da lenta, que é a caroção Mariam que a ver, que é que é o que eu não faço Que é isso, que é que eu não tenho . 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 E a ruína, dentro da casa do hotel, é que tem problema, que é pronto e cagado. Na hora que tem isso, é que é um barco, que é um cirrinho, só que é um barco. E a mania dura uma pressa, mas o chapé não pega a pistola. E em queira-tá-sí-tú, né colpo e motórona, Lá gente capís na gota, la varda já é de lá. Como mai, Cristoneri, viendra a telefona? Allera, la minha dona, me sa que godena, E a lencazada negra, le prún que manchou, E o ferro travóta, é o caminho de escapá, Lá gente capís na gota, se suma esmentada. Hey, 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 hey Aplausos Aplausos